Quer saber como você descobre um campeão em vendas? É muito simples, você chega, vai até o zoinho dele, você fala, duvido. O campeão de vendas sabe o que faz? Bate na mesa, cadê o Ângelo? Cadê o Ângelo? Cadê o Ângelo? Ô meu Deus. Bate na mesa e fala, Ângelo, anota aí, dia 20, meta batida. Esse é o campeão em vendas, o cara fala para o Ângelo isso. Agora, por outro lado, você quer descobrir o tímido em vendas? Você olha para o zoinho dele e fala, duvido. Sabe o que ele fala? Ô Jesus, já me acharam aqui. Ô pai, deixa eu sair, deixa eu em paz. Tanto campeão quanto tímido, eles estão sendo o quê? Desafiados. Desafio ad vem do latim desfidare, descem, fidare, fé. Desafiar é colocar a fé de alguém à prova. Você quer ser desafiado? Duvide. Só que se você está esperando um desafio do mundo, você é um perdedor. Você tem que se desafiar. É você todo dia quando olha no espelho e vê a sua família dormindo? Vê seu filho, sua filha, sua mulher dormindo? É você que tem que olhar para o espelho e falar, hoje é um dia que eu vou me superar. É você, cara. Para de coitadismo e de vitimismo. É você. Ninguém vai fazer isso por nós. Desde a Revolução Industrial, desde o século XVIII a troca é justa. Eu vou te emprestar num CNPJ. No final do mês você vai receber um salário, um soldo, um vencimento. E você vai emprestar o que você tem de melhor, que é a sua força de trabalho. Só que tem cara que todo mês reclama que ganha pouco. O que você está oferecendo de diferente para a empresa? Não existe milagre. E você vai emprestar o que você tem de melhor, que é a sua força de trabalho.